Fala jovem, beleza? E aí, como vocês estão? Só de boa? Bom dia, né? Começamos fazendo as aberturas do vídeo, mano, aqui porque, né? Assim a gente segue tudo um passo a passo da... Cronograma... E também vai pegando as cores, diferentes cores do fioche já. Eu tô ficando... eu tô douradinho. Daqui a pouco eu vou dar uma verminha, agora tô douradinho, daqui a pouco eu tô como. E o estilo? Tô de férias, meu pai. Deixa eu filmar aqui a praia de novo. Deixa eu filmar a praia aqui de novo. Mas vai ficar? É, porque hoje foi a mesma coisa, só nem hoje não ficou tanto quente. Quando você foi ver, você é louco, a minha tá torrando, hein? Sove, chuva e sol e chuva, você é louco. Agora vamos tomar café, pai. Seis horas da manhã vai tomar café. Toma um cafezinho. É, cafezinho é lindo. É primordial. Segue. Se liga. Fui ótimo, né? Sítimo. E anda, Lu? Ai, come. Estou tão vergonha. Tá com que a camiseta e o look? Exausta. Mãe, como que tá escrito aí? Look do dia, olheiras cansadas e sono. 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 Cansada e exausta. Precisa, precisamos de uma dormida de 15 horas. Bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. Esgotada. Hoje eu acordei e não consigo dormir. Tomei. 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 Seu Jorge. E a Esther também. A Esther gosta caso também. É. E a terceira fita que você tinha assistido para a gente aqui. E hoje o rolê vai ser cômodo? Se quer? Igual a cara de morta, né, mano? Já tô comendo, ó. Todo o resto vai ficar aí, quezinho, ó. Tô comendo muito. O Goku tá bem pra frente, né? Tá cheio das graças. Deu uma elevada mesmo, né? Tá cheio das graças, né, o... Olha quem tá vendo ali, ó. Tomando suco detox branquês. Tá na minhaquele gata. Acompanha aí, rapaziada. Daqui a pouco a negócio tá gravando isso aí. Tá um bom lado ou não? Fica, fica. É jovem, gente. É, tá com fome, tá com fome, tá com fome, tá com fome. É, tá com fome de lanche, né? Ó, se liga, mano. Que maré, irmão, né, não? Top, né? E é rasinho, ó. Não, isso porque, irmão, nós estamos aqui na maré baixa. Na maré baixa. É, por causa da lua, né? Dia de sorte, é nosso. É. Eita, tá com fome. Eita... Agora a nega tá no nada aí ó, sincronizado, só sereia né, aí ó, é chique hein peixe Top, agora vamos ver se nós encontra os peixes, tá um peixinho aí ó, tá parecendo Paraty, Paraty tinha mais peixe, não é, com certeza né, só toma cuidado pra não pisar nos corais O que que é coral pra não pisar? É o preto, tá filmando preto, tem que nadar por cima que eu tava falando pra você nadar daquele jeito ótimo É o fio aqui mesmo hein, esse aí, esse conteúdo aqui é só do canal do Fiote 13, não lembro, que eu nunca tinha visto não Chega ó, como não é, vai pra ir pro outro lado, vai ter que cortar Espera que o pessoal tá tirando as fotos, vamos atravessar por ali Vou mandar uma lancha aí, cabeça branca Se liga rapaziada, como que é o Caribe Brasileiro? É o Caribe Brasileiro Andirinho, shortão ca morrendo no Caribe Brasileiro Nossa que bom Ai meu Deus, meu Deus É mesmo que toma cuidado com os corais Tem que tomar cuidado com os corais Tem que tomar cuidado com os corais Porque não pode pisar nos corais Ainda bem que eu sou por um sereio Vamos ver se eu consigo mostrar um coral aí E aí Olha o pochinho lá Escurais Eu consigo, mas tá raso Parece que tá mais fundo Tem mais queixo que a gente tem Hã? Ali ó Ali ó Ali acaba cheio A gente tá lá Mas ele não tem mais nada Porque ele lá para na naça Não A gente acaba que eu tô lá É 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 O que é isso? E aí Lu, cadê o C? Faz um subterrâneo. Poderosa hein, toda poderosa. Tô falando isso aqui não é? Vai lá pro pessoal deixar like hein. Galera, já segue, deixa like. Essa animação toda sua aí, já deixa like, já deixa like, já tinha isso aqui. Tem um parador aqui. Aqui não tem peixe, vamos dar um nato. Mas tem que deixar like. É, eu vou dar a hora hein, Lu. Eu esperei o cabrinho que me aproximo. Tenta filmar aí, eu não mergulhei por passar na machada pra ver a fila aqui. Cansado. Eu não tenho fôlego nenhum, mano. Fôlego ali a treta do papo. Fôlego difumante. O olho da coma. E essa caca no nariz? Ai que coisa, gente. Só tem igual no último vídeo. Aquele último vídeo que eu fiz no Batubo. Nariz tudo sujo. Não sei porque, quando entra na água, meu nariz comecei no papo. O nosso nervoso. Irmidade. Olha a lua aí, ó. É, fica fácil boiar, hein, Lu. É, fica fácil boiar a água salgada. Sereia, né? Ai, que sereiu. Doutro. Hann pessoal! Eu tenho uma pra… Eu não quero ficar vai. Como tá o nome aqui? Tu tá com isso. Mar thou tomando mar recomendu. Marenders... Eu tenho nome brasileiro. O que é que vocês estão no mar negativo lá, será que é lá? O mar negativo é aquela trilha que eu mostrei pra vocês, né? Que parece que dá pra abrir a areia, pra passar. E quando o mar é negativo, dá pra você passar por cima. Aí você sabe, guia turística. Eu sou, né? É um dos meus donos. A água entrou um pouquinho, mas é pouco que protege o setor, né? É, verdade. Só um pouquinho, só um botinho. Pra lá, lá. Fala aí, Lu. Hashtag. Esse aqui eu não vou pôr na água direto, não. Esse não. O meu já foi. Apesar que essa água aqui tá menos salgada do que o de Upatuba, mano. O que é certo não vai afetar em nada, né? Mas vamos arriscar, né, Fih? Olha aquela foto da Patamini aí. É. É. Queria falar que pegava... Que pega, tipo, um picão de gás. Não, não. Dá pra fazer um livro disso. Tá comprando. Mano, se liga na... A cor dessa água, Fih. Você tem paração, né? É outro livro. É outro livro. É outro livro. Até agora, dos lugares que a gente já foi... Primeiro. Primeiro o quê? Primeiro lugar, assim, de... É, não. É, não. É bonito, mas... É bonito por causa do escoral. Fica legal e água limpa. Mas o baratinho também não deixa a desejar, não. Mas isso... Ainda mais naquela parte, não mergulhou cheio de peixe. Não. É, depende do que você vai buscar aqui. Mas é porque lá conhece de onde a gente pegar os peixes aqui. Ainda não conhece de onde mais. Não, eu vi uns peixinhos ali já. Mas é bonito. Não, não. É bonito e o lugar é... Suave, né? Água de leve. Não é nada do homem. Até quando ela tá aqui, já tomou banho de água de sol uma hora e não tá queimando. Então... Ah, legal, legal, legal. Partiu Cancun. É, partiu Cancun. Não, é... Aqui o quê? Esse daqui é, por exemplo, que vai demorar a quadrilha, que é a maior, né? Sim. É a casa mais alta, né? Sim. Qual que é a proposta dela? A minha... A minha... O caçamento velho. A minha... A minha... A minha... Top. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né? Ele está aqui, agachado. Parece... Uma... Vá, tá? Vamos lá,시간. Vamos lá, vrai? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é a hora do almoço, né rapaziada? Aquele ranguinho, né? Aquele ranguinho básico. Ai como, hein? Pensa. Trocou de prata aqui só para disfarçar, só. É, né? É bom que aqui ó, eu já vou dar uma experimentada, mas peguei um bobozinho de camarão. Você se é pra vocês rapaziada, rolê de praia pra mim nem é. Mas comer e acelerar e andar de avião e andar nos brinquedos radicais, é nóis. Vamos comer. Rapaziada, pensa no rangupão. Vamos comer esse queijo branco misturado no camarão. Hum, você não pegou esse, né? Peguei. Peguei um pouquinho para experimentar. Muito bom, acho. Comei aqui, daqui a pouco eu volto. Depois de bater a xipa, proibido almoçar no mar. Eu acho que o cara não curta o almoço, só beleza, na coleginha. Tá, tira uma foto aqui? Sei lá. Ninguém falou nada, aparece lá. Peraí, deixa eu filmar essa aqui, já tirou uma foto. Ah não, essa é a foto. Ah não, essa é a foto. A Luana tá achando que o pessoal põe cenário pra ela tirar foto, graças. Ah, eu queria, já tira foto demais pra pagar pra tirar foto. É mesmo, né, Luana? Essa não recebe pra tirar pra pagar. É mesmo. É. É verdade, Luana. É verdade, Luana. Vamos tentar atravessar nenhum. Nossa, coqueiro. Vamos dar um rolê nesse rolê ali. Rapaziada. Fui o almoço ali pra meu avô boxar um pouquinho. 700 a 800 gramas, foi demais. Quase um quilo. Também, só uma coisa boa. Só uma coisa boa na carne aqui, Luana. Carne de sovo. É, carne de sol. E o outro, meu outro, como é o outro nome? Qual? Xinde, Xinde. Hã? Como que é o nome do outro, tá? É, Char... 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 Eu falo, parece tubarão, hein, né, tubarão. É. Isso é uma carne de sol também, se apesar dessa hora, se começa a se adorar. Acho que já subiu um pouquinho amaranhe. Então, a gente vai falar hoje. Qual? Já subiu amareia. É, fala aí. É água quente, né? É. Fala aí. É água quente, né? É. Pernambuco. O lugar é bonito. Lembrar sempre que nós tiramos a sol de grande, hein, poder ver a banheira lá, hein? As piscinas, né? É. Então, rapaziada, deixa o like, deixa o like, porque só vai encontrar esse conteúdo aqui no canal do Pio Zero 13. Ó, a gente tá ficando aqui, né, tá? Cadê a filha? Não, não é aqui. Não. Ah, é, ali, ó. Vamos lá ir pra lá que dá pra ver, ó. Chegamos aqui já, ó. Se liga na distância, mano, que nós já tá. Ó, a lua é onde tá lá. Ainda tá caminhando ainda. Pra ali já é fundo. Ainda dá pra ir mais, ó. Olha, não. Dá pra ir bem mais ainda. Dá pra chegar até lá na frente, ó, não, ó. Mas já tá ficando um pouco fundo. Viver. Top, né? Bom, eu acho que é isso. Não tem mais o que mostrar. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Acompanha o próximo vídeo que tem mais aventuras aí pra acontecer no canal. Tem os lugares ainda pra onde conhecemos. Lembrando que nós vamos até, se não me engano, até quinta-feira. Tem passeio programado pra nós estarmos gravando aí pra vocês. Então, se você gostou, deixa o like. Comenta abaixo o que você achou sobre o vídeo. Não é todo dia, né, que a gente consegue trazer uma maravilha desse pro canal. Mas, sempre que possível, eu vou estar trazendo pra vocês. Então, comenta abaixo o que você achou sobre o vídeo. O que você vem achando aí dos últimos vídeos também. Que eu acredito que eu já tenha pedido pro editor postar alguns. E, de qual lugar você gostaria também, né? É uma outra coisa. Comenta abaixo qual o outro lugar que você gostaria que o Trust 013 gravasse aí pra vocês. A mulher tá lá ainda, longe. Então, é isso, rapaziada. Tô deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Compartilha pra geral. Fechou? Eu vou estar comentando abaixo qual é o lugar. Vou deixar na descrição. Não vou falar por enquanto. Analisa aí. Vê o que vocês acharam. Vamos ver quem acerta. E, depois, eu comento lá no... Acho que é melhor dessa forma, né? Comentar lá no Trust 013. Se liga, que lugar maravilhoso, mano. Lindo, né, mano? A maré alta tá lá, ó. Aqui é só... Só glória. Top, mano. E água cristalina. Chique no rosto. Aí, rapaziada. Esqueci de gravar essa parte pra vocês aí. Se liga. Top. Rede, ó. Da hora, eles passam. Vou mostrar aqui pra vocês. Top, né? E aí, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri